Olá, gente! Continuamos a descobrir quem foi que roubou o salame. Você conhece alguém aqui que poderia me contratar? Para ser honesto, todo mundo estava muito focado pela banca de almoço. E ninguém me disse que eles chamaram de detetiva. Eu não sei o que está acontecendo em todo lugar! O que você acha da Sophie Windheimer? Ela não tem a vida mais fácil, sabe? Não, ela apenas teve uma perfeição terrível com sua ex. Mas não diga a ninguém! Você me disse alguma coisa sobre Laura Engst? Ela é uma garota de trabalho tão difícil. Eu ouvi que ela secretamente estudia para o seu bachelors online durante o trabalho. Você precisa manter isso um segredo, mas... Você está falando com a Rufus Sedaris? Você sabe, os dois de nós são da geração mais velha, O que significa que nós nos entendemos bem. Ele é muito frio para os jovens, mas... Você sabe qual é o bago? Não é isso? Freddys? Muito bom, Freddys. Já sei. Já sei. Já sei. Já sei. Ah, foi o Freddys que roubou. E ele está com a duffel bag certa. E ele está com a duffel bag certa. Ele é um outro. Ele é um outro. Eu respeito isso. Você diria que você gostou de... ...Freddys? 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 Huh. Se alguém precisa aprender a respeitar seus pais, é aquele moro. Eu sou um detetorado privado, e estou aqui para investigar um caso. É isso? Eu preciso encontrar meu cliente. Você sabe quem ele poderia ser? Ah, Freddys é um pouco estranho. Então, eu imagino que ele fosse um detetorado. Eu, pessoalmente... Eu sinto que estamos fazendo tudo bem. E não... Você sabe alguma coisa sobre esse bag? Por que você vai ao redor e põe as bagas no rosto de pessoas? Hahahaha. URGH! O que é aquele cheiro de arroz? É... Dirty jean clothes. Cara, então eu acho... Espera aí. Acho possível que seja o Freddy que me chamou. Mas ainda acho mais possível, ainda que foi esse otário que me roubou. Vem cá, Freddy. Eu sou o único que está aqui no operador. Eu estou jogando... Não você tenha... Ah! Err... Meu filho, você tem... É esse o seu bag? Huh? Não. O meu está lá. O... O que é com toda a salami? Sim. Por que você precisa de tanta salami? Não é o meu. Ele estava lá. Uma surpresa realmente boa. Ah, eu quero o meu. Não é o meu. Não é o meu. Ele é um cara tranquilo. Eu às vezes tomo o ônibus para ir para a convenções de bouldering. E então nós chegamos a conversar. O que você sabe sobre o Manfred Arist? Eu acho que ele me ama. Ele é o único que não me grita. O que você pode me dizer sobre a Margaret Whitlock? Ela fica... Ela fica muito fria com mim quando eu não coloco mugs na cozinha. Hum... Por que você não coloco eles? Eu coloco! Ah, só... Não... Todos os dias. E aí... Mano, só tem quatro ali. Bom, não tenho mara mais para te mostrar. Você está com a mug da Laura. E ainda está com um troço cheio de salami aqui que não é teu. Espera aí. Vamos lá. O cliente. Eu preciso de mais um. Será que é para eu perguntar para... Não. Eu não perguntei nada para o... Manfred. Manfred. Eu não perguntei nada para você. Eu não perguntei nada para você. Foi você que chamou? Não. Eu nunca ouvi de você antes. Isso é inútil. É bom que você esteja aqui. Desde que tem sido... O que você pode me dizer sobre o Boris Petrovic? Ele... Não é o trabalhador mais relativo. Mas é difícil encontrar rejeição hoje em dia. O que é o Rufus Sedaris? É... Não é o maior genitor. Mas ele veio com o bairro. O que você sabe sobre a Laura Angst? Ela é um empreendedor fantástico. Ela basicamente faz o trabalho de cinco pessoas. Oh, nós sabemos. Nós estamos novos. Deu para perceber. A mulher, tadinha, está trabalhando até para a outra lá que está fazendo comida. Isso é verdade. Você... Você... Você pode me dizer mais sobre o Freddy Fredderson? Deixe-me colocar você em contato enquanto eu encontro... Freddy? Ele recebe mais do que a Laura. Ele recebe mais do que a Laura e a Laura trabalham por cinco? Não quero saber. O Freddy foi o que roubou. Dane-se. Ele é o culpado. CULPADO! O que é uma coisa incompretação de espaço de ofício? Olá, eu sou Laura de novo. O que você acha do Manfred Ernst? Oh, ele é um ótimo cara. Eu só queria que eu finalmente recebi uma criação. Sim, desculpa. Este é o Bairbus. Você... O Bairbus vai estar em três horas, credo. Ah, eu posso perguntar para a Laura. Né, Laura? O que você pode me dizer sobre a Laura Angst? Não, Laura é a gata, caraca. Essa é a Sophie. Eu acho que errei o nome de todo mundo. Laura precisa se relaxar. Eu a amo, mas... Se ela continuar vivendo assim... Ela terá um ataque de sangue por 23. É, com certeza. Que tipo de pessoa é o Boris Petrovich? Oh, eu não sei o que eu vi em ele. Eu quero dizer... Eu acho que ele é bem-looking. Mas... Meu Deus, ele é bem-vindo. E? Como você está indo com Margaret Whitlock? Ela é suave e tudo, mas... Ela não pode manter sua boca feita. Parece que o ofício sabe mais sobre minha vida pessoal do que eu. Realmente, ela é muito fofoqueira. Então... Você tem... É sobre o incidente, não é? Hum... Desculpa. Não tenho ideia. Acho que foi o Freddy. Apesar que é a burrice do Freddy, sabe? Porque tipo... É isso aqui. Diz... A sala de servo está feita. Diz... É uma lista das mais... Eu perguntei tudo o que eu podia para o... 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 Mas... O... 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 Ah! So loud! ...me chamou. ...eu precisava discutir o caso. ... você é meu cliente? ... você não me disser? ... eu posso deixar você no escuro? ... você deveria me dizer que você é o detective doce! ... eu sou um... ... eu sou um... ... então... ... é o que é o que é? ... você está acertado ou o que? ... eu estou acertando. ... isso não pode ser tão difícil! ... desculpa, estou de volta! ... sim, deixe-me... ... foi tempo que eu descobri o que aconteceu com a fecha de almoço. ... e o que eles estavam planejando na cozinha. ... por que sim? ... ah... ... Bearbus está planejando... ... surpresa... ... birthday... ... party... ... for... ... Sophie. Não, quem está fazendo isso? A Margaret. Sabia! Ela está fazendo um bolo! ... Margaret was planning a surprise birthday party for Sophie! ... I see! ... ela está fazendo um bolo! ... ... e aí, peraí, peraí, peraí! ... ... será que eu consigo? ... ... o PC está no... ... eles só tem uma única pessoa! ... isso é surpreendente! ... ... me... ... sexy aliens! ... Margaret Whitlock... ... como assim? ... sexy aliens! ... ... Freddy... ... is being framed... ... by... ... the salami bandit... ... because... ... Freddy... ... picked up... ... the wrong... ... duffel bag! ... ... Freddy Frederson... ... was actually being framed... ... ... ah, mas ele tinha que morrer mesmo. ... não, desculpa, ele tinha que apanhar. ... ... this office wasn't as boring as it looked. ... ... when Freddy took the bus back, ... and he went to pick up his luggage... ... É que ele é cego. Isso aconteceu porque havia outro bago que é idêntico à dele. O bago que ele pegou pertencia ao... O Salami Bandit. Isso o fez um objetivo. E para sair do Freddy, o Salami Bandit decidiu o frame. Todos, é hora de... Você sabe o que? Ok, eu só contei ela, então ela... Ah, o... Surprise! Ah, não, isso é tudo para mim? Ah, ah... Oh... Salami? O que é terrível presente? Não, você se... O real presente foi roubado! E foi o Salami Bandit! É... O Salami Bandit! Eu vi um grande grande salami em bago de Fredericson. E agora não há dúvida de quem é o perpetrator. Chris? Ih, meu Deus! Eu já te contei por todo o tempo, nós não podemos confiar em Fredericson! No final do dia, ele vai ser roubado! Marque minhas palavras! Meu Deus, gente! Deve ter alguma coisa a ver com a mínima marca. Olha, isso aqui é a da gata. Olha, isso aqui é a da gata. Isso aqui pode ser do... O RS, ele não vai ter, né? Margaret. Será que isso aqui poderia ser a Margaret? Mas, se tem... Claw? O RS, ele não vai ter, né? Ah, eu não acho que eles se espantaram. Isso não é... Quem esclarece com um dia de Deus de alguém! É, realmente. É... 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 O que você pode fazer? O que você pode fazer? É... Eu amo... Vamos ver os presentinhos. Ah, o que é que eu ia falar? Lemonade Edition. É uma casca de coração. Buxtack. Isso aqui com certeza é do Boris. Olha o sci-fi. O sci-fi aqui foi o... Foi o... Rufus. Sexy aliens want my number by Sufur Sirendes. Capitão, isso aqui foi o... Adult Novel, foi o Rufus que escreveu? Mouton Brightbeak. Stare deep into the alien's eyes. There were 12 of them. And they were... Red. The eyes. Not the aliens. The aliens were blue. And there were... 43. All of them were shiny metal armor. Which shined like something shiny. Made of curved metal. Meu Deus do céu. É muito ruim escrevendo. Mas eu acho que dá pra pegar o nome dela. Pera aí. 252. It's a long book. It's a long book. The lead alien stepped forward. Captain Brightbeak. Call it down. Because it was the one... It was also the most beautiful. It was the one with purple eyes. It made a noise that sounded a bit like talking. Pretty lady. I don't remember. Interaction. Translating the words. Hey, you look cute. The mechanical voice. Can I get your number? Whisper into his ears. Sexy aliens want my number. Oh, what did I just read? Salami. Buongiorno. 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 Everyone. Not just Sophie. Quite unbelievable. I entered the office really easily. Loom. Sayonara. Edelords. Edelords. I wonder what the purpose of that... Edel. Vamos falar pra lá. Você acha que ela gostou do meu presente? Eu quero dizer, agora ela está chorando, mas... Eu acho que eu vi um sparkle nos seus olhos quando ela abriu o meu. Eu realmente deveria voltar para... Não tem como eu falar com ela agora. Tudo bem, então vamos voltar. Vamos voltar. Será que eu consigo usar aqui o computador? Purple-eyed alien. Espera. Vamos ver o segredo que ela tem no seu computador. Estou falando, é só dar uma lida. Cutie. Delete tudo. Vacation. Vacation. Never gonna give you up. Não vou dizer que eu fui Rick Rowland. Dentro do jogo. Que ódio. O que que é isso aqui? 3 horas de compensação de deslizamento. Booked no próximo bus. Vouches para os agentes de CS. Será que isso aqui não dava um jogo, não? O SVP and Secret Cake Recipes 21. O que é o principal? O que é o principal? Ladders? É o Rufus. Quem é essa pessoa que ela... É o Rufus. Ele gosta de sci-fi. Esse folder diz que manual para os agentes de CS. Como e quando criar. Não estou dormindo, apenas... eu posso dar uma espécie até aqui Laura, Sophie ai meu Deus, oh meu Deus, lol, isso é his? what a dumb pen name, it's just his name backwards oh, Rufus ok oh, Rufus tá muito atário, mano, é muito burro se incrimina à toa so, what do you think about this letter? people don't know how to write letters by hand anymore what's with the weird line breaks? line breaks? line breaks? line breaks ah, I can't read wait, that's it B É realmente É realmente incrível que eu entrei o ofício muito facilmente, lol Tem um B e um E Será que se... Será que se botar junto B 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 Por que ele até parou ali no relay? Realmente, não faz muito sentido Vamos falar com o tio lá fora Agora eu posso ver isso aqui, hein? O que é isso aqui? Importado Loved goods Personal items worth less than 500 Local... Local... Local political prohibition activity Prohibited Weapons Ok Plants Books not in the interest of the Eastern Cantron bones Meat And potatoes Meat and... Cara Então salame Salame Salame... Salame também era... Did Sophie ask about me? Hmm... Ah... Maybe I should've gotten her something Life's just not... Hmm... I lost all my hockey bets Foi ele que mandou o... O colar É... Hmm... Eu consegui descobrir? Bom... Ah... Tá... É... Tenta locked, né? E eu não consigo... Falar com o Manfred É ele que falta Meu Deus, ele de real acha que é o Frederson e o Manfred não me deixa encostar no quadro. Pô, meu Deus, eu tenho que mostrar alguma coisa pra ela. Eu não sabia que tinha um botão que ele fazia. Sophie recebeu o seguinte presente dos seus colegas. A Laura deu um plush, o Rufus deu um livro, que ele mesmo escreveu. Boris deu uma pedaça. O que? O que não foi? Nada foi roubado. Não foi nada roubado. Então, nada foi roubado, depois de tudo. Parece que o presente do salami era intencional. Sofie recebeu uma mensagem. Sofie recebeu. Sofie recebeu. Sofie recebeu. Sofie recebeu. Eu precisava saber por que. o negócio salame salame are being illegally imported from peraí 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 berbas berbas salsichas cargou brasil holandês nor south eastern west brasil estão aqui né a gente está onde é da holandês ela holandês a carne é proibido entering from the from the west border vindo da holanda por holandês i lost all my mano rolandês não rolandês 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 e o rolandês isso rolandês 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 Ai meu pai de céu. Isso é ridículo. Por que ainda estamos ouvindo um randão do que está fazendo isso? Eu estou deixando. Eu sou... É tudo bem, apenas... O salame está sendo roubado por Salsichia, usando suas próprias buscas. O que está acontecendo? Ok, isso está indo muito longe. Eu realmente tenho medo. Agora, isso é realmente escândalo. Isso significa que estamos perdendo nossos trabalhos? Escute! É realmente importante. Eu quero dizer... Uou. Bom, onde é que você está aqui? Isso está me... Talvez você pudesse... Você parece lento. Eu poderia ser sua assistente. O que você quer que eu faça? Descifre. Parar com alguém para nos contar a verdade? Seguir as pessoas. Eu estou bem bem nisso. Só... Estou aqui. Como assim? Sim. Você... Não tem nada para perguntar. Não tem nada para perguntar. Hum... Manfred. Ele não está aqui. Ótimo. Eu ouvi barulho. Foi eu que derrubei as coisas. Desculpa. Manfred. Manfred está fora do seu ofício. É hora de ver o que está atrás da sua espécie de família. Portra de família. Oh, Deus. 2. 1. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 10. aí pra você e as crianças recentemente mas as coisas estão melhorando eu adoraria levar você a um romântico getaway to holandês amar com amor com amor manfredi o que é isso aqui? clean up the man's me employee of the month me faça o employee do mês tv no meu quarto fique quieto sobre a coisa faça todas essas coisas e nada vai acontecer com você o manfredi levou é blackmail foi o rufus foi o rufus porque ele é o employee of the month não é? peraí peraí rufus cedris rufus seu corno eu vou acabar com a outra raça espera pode ir esperando o que vocês estão fazendo? que que houve aqui carai ela fugiu talvez ela está em casa claro que ela fugiu be quiet or else falaram pra ela ficar quieta ou ela iria morrer deveria eu olhar para ela? é isso eu desisto você nunca vai me ver de novo Sophie a pedido da missão com medo de falecer e e e e e e e Mantenha isso como evidência.